1, 2, 1, 2, 3 e... E aí, parceiro? E aí, parceiro? Desafio Brasil. Vai palmas, palmas, palmas. Aê, Brasília! Vai Brasil! Contra Argentina. Argentina, vamos! Bobão! Bobão! Maradona é pior que Pelé! Maradona é pior que Pelé! Maradona é pior que Pelé! Essa canção é terrível. Não, eu não posso. Oh! Eu sou tão espanhol! Hoje eu já vi o Brasil versus Argentina. Quem será que vai ganhar essa camisa linda do Brasil aqui? Nike ou Ar... É a camisa de Argentina! Argentina, vamos! Argentina! Bora então! Desafio básico. 100% imparcial, tudo equilibrado. Time do Brasil! Brasil! Argentina! Mas é tudo imparcial, gente! Todo mundo... Não existe rivalidade! O importante é competir! Brincadeira, vamos agora! Competição aqui! Brasil versus Argentina! Quem será que vai ganhar? Vamos começar o desafio! Bora chutar umas bolinhas! Bora começar então! O insultos aos gols! Vou deixar você começar! Eu vou ficar lá com a minha torcida! Eeeeeee! Donde está minha torcida? Não tem! Não tem! Não tem! Não tem! Eeeee! Pai! Ok! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Deporteiro é muito bem! Vamos agora ao Brasil, pai! Aeeeeeeee! Aeeeeeeee! Vai lá, Argentina! 0-0! Brasil, Argentina, tudo bem! Pô, esse tem uma cara de argentino mesmo, hein cara! Igualzinho a argentino! Uma tádiva dos ninjas! Vai, caiu o balão! Vai! Ele está parado! Filha da mãe! Filha da mãe! E porteiro? Promovido! Verrou agora sim! Verrou agora sim! Verrou agora sim, porteiro! Goleiro em espanhol é porteiro? Oh, porteiro! E porteiro em espanhol é goleiro? Não, não é isso! Eu sei! Isolado é! Isolado é! Esse foi terrível! Esse foi terrível! Pode cortar! Manda para fora! O que está aqui? Se among you is around... 가지a! Aprende! Aprende espanholzinho! Espanhol não! Desculpa! Arbio! Não é espanhol, é argentino! 이제anguula! Caramba! 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 Lindo! Maravilhoso! Elogiou o porteiro! Argentina? Nunca! Brasil? Se Caio chuta, vou deixar a bunda fácil Mentira, mas não vou deixar nenhum dos dois ganhar Belo chute do Caio, pelo chute do Owen Consegui pegar. Olha as diferenças Quando pessoas normais chutam um chutaço E o goleiro defende, faz uma defesa difícil Xinga o goleiro, reclama Quando o goleiro defende, ele fala lindo, maravilhoso Esse é o tal do Mula Que horrível né mano, mas estou na frente Brasil! É o último, 1 a 0 para o Brasil Se eu acertar, fica 1 a 1 Se você acertar, eu perco a primeira rodada E é isso, não pode fazer nada Chora, Owen Ah não, de novo não Boa Patrick! Boa Patrick! Que foi isso? Como ela tá rolando essa pelota Uh, não é possível Último chute hein, será que eu vou abrir mais? Na vantagem? Que merda hein Meu Deus Agora em português Isolado Me abra Por que tu poeira ou ta torcendo contra tu? Como a gente abre? Não Tá torcendo contra tu Por que? Por que? Por que? Sim Eu acabo de cantar insolado Cês tão malucos, cês torceu pra mim É Brasil pai, aqui ó Olha aqui mano, isso é o que? Isso aqui é Brasil, o que é isso aqui? É Brasil! Isso daqui, pelo que eu sei É Brasil E esse daqui É Brasil Nova Camisa Nova E tudo Ô Caio deixa eu te falar Eu tenho que torcer pra você Mas esse chute foi muito ruim Mas eu tô na frente Primeira rodada ganhei aí Toma Tolinho Toma Segunda rodada vai ser A bola pingando Pum Pum Vamos ver Capim Capim Segunda rodada Caio tá ganhando Bate pronto Especialidade do Caio Vai Brasil Vai Caio Errou Ah caramba Casse, 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 casse Casse Casse, você quer pra casa já ou não? Abre Casse Abre Casse Ah, quase Errou 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 feio, errou feio, errou rude Vamos arrumar, tá difícil assim Isso tá apenas 1 a 0 Não Uaaaaaah De nuevo É porteiro, pegou Atarrou essa pelota De nuevo É goleiro, errou Não tem porteiro Tá no prédio não Tem demência? Pra cima pra baixo Não, não tá errado isso Não Uaaaaaah É do Evo Como é ser possível? Como é ser possível? Tu tá chutando bem? Caramba Como é ser possível? Esse porteiro teve uma mágica Não é uma mágica Não é um super poder Onde terão detorre esse poder? Marçando Não consegue, né? Não, trecho desiguais errados Não Naaaaaau Uuuu Porteiro Ah, não, 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 não Mas como? Mas como? Como é ser possível? Você quer comer o que? Quatro Quatro atarradas Quatro atarradas Quatro atarradas Quatro garrafas? Não Oi, eu vou te mostrar com o meu primeiro justiça Cruzado, cruza A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais forte É o último, de novo? Bem, foi o 21 a 1 a 0, o porteiro tá agarrando para caramba, não sei como É, vamos tentar o último de novo, vamos, vamos Vamos tentar, vamos tentar, tô na frente com um gol Cara, eu sou um merda, meu irmão Foi bom, foi bom Bateu bem mal, eu fui muito terrível Ai, ó, torcida, ó, torcida Vem pra caralho Agora isso não torce mais A Argentina, o cara se f*** A brasileira é toda louca, meu irmão Não Não é possível, que bomba que eu tenho no gol Esse é goleiro, ó, cheater, novo porteiro, hein, é assim Última rodada Cero rodada, continua 1 a 0, eu não sei o que tá acontecendo Fala muito, fala muito, só chuta Que? Você quer jogar uno? Poxa, mano, eu vou ter que fazer Ousadia, alegria, eu pego, rojo as pernas Ó, torcida, ó, torcida Ai, ai, ai Faz a onda, faz a onda Faz a onda, faz a onda Voltou, voltou, tarão Ó, não dá pra fazer, a onda tá quebrando toda hora no anão E aí, vamos Esquerda, esquerdita aqui, ó Dá uma onda, dá uma barulhinha Vai Vamos lá E aí E aí Tá louco, boa noite Fui mal rápido Fui correndo, foi Faz seu trabalho que é agarrado, não fica criticando Aproveita, pega essa rede e bota nas suas pernas, Patrick Que já foram duas embaixo Vamos, 3, 2, pra se ganhar no polo Não 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 se critica Eu catei pro nosso Brasil Bem Bem Que medo Que medo, achei que ele ia bater Vamos Brasil, moleque Oh Brasil também sabe lutar judô Parece que a Argentina não perdeu Põe Se eu fizer agora eu vou ficar mais na frente ainda Olha a pororoca Uh 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 Ué, não tem certeza na Argentina Mas isso se chama Gulaça de futsal Puxão pra dentro Bicudinha no canto Yeah Se você errar você perde Se você errar você perde Se você errar você não perdeu Senhores Senhores 4, 2, 3 O que passa agora? O que passa? Não, você tem que fazer o gol Não é passar Estou vivo ainda Estou vivo Uh Estou vivo Quanto a 3 né? Se eu fizer acaba Se eu fizer agora Brasil Aqui é o brasileiro Bela cidade Deus a dia Oi Não vou falar nem em português Nem em espanhol Vou falar em inglês Loser Me perdoe irmão não ligue Não, não Eu tentei na jogo real Tu não fez gol em mim Eu amo Não, bela mexicana Tô nem aí Um beijo Um beijo pra finalizar Abraço Ou um selinho Um abraço Um abraço Um abraço Foda 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 Então é isso galera Já deixa o seu like Se inscreve no canal Comenta aqui em baixo Melhor torcida Forever É Comenta aqui em baixo O que vocês querem Pra outros vídeos E se inscreva no canal Irmãos Lô E no meu também E no meu também E no meu também Tchau Caio Só quer dar umas bicuda Diz ele Eu não erro nenhum pênalti Mas quando Se prepara pra chutar O que ele mais faz É errar Já o Vitor Agora quer ver O Couto tá falando Tenho a mesma